Pois é, pessoal, como a gente imaginou, a desistência do Dória está fazendo a terceira via entrar em efervescência. Vamos ver o que tem de novidade por aí. Tem umas novidades até positivas, hein? Essa notícia foi sugerida por não coube, Bruno Processo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, o Dória desistiu de desistir de desistir. Ele tinha desistido da candidatura antes, aí depois ele desistiu de desistir, e agora ele desistiu de desistir de desistir. Excelente isso, Dória o desistidor. E como a gente falou, isso era uma coisa que era esperada. O Dória não tem nenhuma visão, não tem nenhuma perspectiva de ganhar nada. Pior do que isso, ele ia acabar atrapalhando o PSDB. E ele desistindo agora, ele abre caminho para algumas coisas que podem surgir por aí. Como eu falei, a terceira via agora se resume a Ciro Gomes. Porque o Bivar, tanto o Bivar quanto a Simone Tebet, não são candidatos competitivos, eles sabem disso. A ideia ali é só botar os caras de cabeça para poder dizer que não apoia nem Lula nem Bolsonaro. Mas, na verdade, os deputados e prefeitos, conforme a... e governadores, conforme a necessidade de cada lugar, vai apoiar Bolsonaro ou vai apoiar Lula ou vai ficar isento. A maior parte vai apoiar Bolsonaro no caso do União Brasil, no caso do PSDB e PMDB vai ficar mais ou menos misturado aí. Mas a posição do Luciano Bivar é isso. Só que, é lógico, com a desistência do Dória, surgiu todo um movimento de... Não, vamos fazer uma terceira via aqui, vamos botar um nome competitivo, não sei o que lá. E o pessoal tem falado em Eduardo Leite. Lógico, é um nome óbvio. E é o que eu falo para vocês. Eduardo Leite é um cara muito mais perigoso politicamente no longo prazo do que Dória. Dória está acabado, não tem mais nada. O Eduardo Leite, ele está queimado lá no Rio Grande do Sul, que ele foi governador por lá. Mas no resto do Brasil, como o pessoal não conhece a figura muito bem, ele ainda tem chance de crescer por aqui. E ele tem uma visão, que eu falei para vocês, que é uma visão que pode agradar ao pessoal da centro-esquerda. Ele é mais ligado àquela esquerda progressista, como americana, como partido democrata americano. É diferente da esquerda do Lula, que é uma esquerda mais marxista, de comunismo mesmo. Comunismo é bom, Stalin matou, foi pouco, esse tipo de coisa, que o pessoal não gosta muito aqui no Brasil. Aliás, com muita justiça, não é para gostar mesmo. E essa esquerda identitária do Eduardo Leite, de não direitos dos LGBT, direitos das mulheres e coisa e tal, isso é uma coisa que tem futuro, principalmente com o público mais jovem e coisa e tal. Então, eu sei que o Eduardo Leite não tem chance nessa eleição, se ele for lançado, ele seria lançado justamente para ele ganhar corpo, para as pessoas ficarem sabendo que ele existe e coisa e tal, para, eventualmente, vir numa eleição de 2026, com mais, realmente, capacidade para ganhar a eleição. E não tenha dúvida, esse tipo de coisa pode. Nessa eleição, acho muito pouco provável que ele faça a diferença. Mas, se ele entrar nessa eleição como candidato da terceira via, ele tem uma chance grande de fazer um estrago em 2026. E, agora, a grande vantagem disso, a notícia boa disso para Bolsonaro, é que esse tipo de esquerda que o Eduardo Leite faz, ele tira mais voto do Lula do que de Bolsonaro. O pessoal que já vota em Bolsonaro não vai se sentir tão atraído pelo discurso da esquerda identitária, do pessoal aí, dos progressistas e coisa e tal. Agora, o pessoal que apoia Lula, muita gente da esquerda que apoia Lula, apoia Lula porque ele é o único cara da esquerda com visibilidade. No momento que tiver uma opção mais progressista, justamente, identitária, como o Eduardo Leite, muita gente vai migrar para o barco de lá. Eu, sinceramente, acredito que o Eduardo Leite, entrando na campanha, ele tira muito mais voto do Lula do que de Bolsonaro. E, inclusive, isso tende a mudar a janela de Overton. Veja, isso é esquerda, tá? Esquerda identitária, progressista, é esquerda ainda. Mas é uma esquerda menos radical que a esquerda marxista do Lula. Aquela esquerda, não, tem que fazer a revolução do proletariado, comunismo, Estado grande, não sei o que lá. O Eduardo Leite quer Estado grande também, quer Estado controlador dos direitos e coisa e tal, garantidor do progressismo e dos grupos identitários e coisa e tal. Mas é uma coisa mais leve que o comunismo proposto pelo Lula. O comunismo do Lula acabou, na verdade. Essa ideia de comunismo como uma coisa viável em termos de política econômica acabou. Ele continua sendo implementado na Venezuela, na Argentina, em vários outros lugares. Aqui no Brasil a gente nunca está muito longe do comunismo também. O governo controla praticamente tudo na sociedade. Mas é uma ideia que cada vez tem menos adeptos, no final das contas. Então, muita gente que está na esquerda hoje, na esquerda do Lula, tenderia com muita facilidade a passar para a esquerda do Eduardo Leite. Principalmente o pessoal mais jovem, o pessoal identitário. Essas pautas são muito caras a eles. Então, no final das contas, eu vejo como um cara que atrapalha a Lula nessa eleição, mas pode se tornar muito mais perigoso para Bolsonaro em 2026. Em 2026, vocês sabem, Bolsonaro não vai poder se reeleger mais uma vez. Então ele vai ter que achar alguém para ser o sucessor dele. E nessa história toda é sempre muito mais difícil fazer o sucessor do que ele se reeleger. Se você olhar a história do Brasil, o presidente que estava no cargo sempre conseguiu se reeleger. Mesmo nos estados brasileiros, a maior parte deles é muito comum o governador se reeleger no final do mandato, mesmo que não tenha feito um governo assim tão fantástico e coisa e tal. Simplesmente por quê? Porque ele tem uma força política muito grande. Ele consegue influenciar muitos deputados, muitos grupos de poder no Estado a ajudar ele na eleição e ele acaba levando. É o que eu falo, essa é a vantagem do Bolsonaro agora. Não é por outro motivo que a terceira via não conseguiu se firmar. Muita gente prefere apoiar Bolsonaro porque é uma sinergia grande. A pessoa apoia o Bolsonaro e acaba que ela também é apoiada por Bolsonaro naquela região e isso ajuda ela eleitoralmente. Então, de novo, Eduardo Leite, não acredito... Eu não tenho bola de cristal, gente. Tudo pode acontecer, mas eu não acredito que ele tenha chance esse ano. Mas se ele entrar na disputa esse ano, ele vai tirar o voto do Lula e ele vai se candidatar, vai se cacifar para ser um candidato forte para 2026. Agora, também tem um outro papo que eles estão querendo conversar aqui. O Bruno Araújo, do PSDB, quer convidar o Bivar, o Ciro Gomes e mais um monte de gente para discutir essa união da terceira via. Ou seja, não desistiram ainda. Aliás, parece que ontem já havia uma reunião do PSDB para apoiarem a Simone Tebet. Apoiar a Simone Tebet, entenda, é aquilo que eu falei. É simplesmente desistir da presidência a liberar o partido para votar em quem quiser durante as eleições. Mas eu acredito que o que eles estão querendo fazer aqui é justamente tentar emplacar o Eduardo Leite nessa história. Vamos ver como é que fica isso daí. Se conseguem avançar alguma coisa. Eu não acredito que Ciro Gomes... Ciro Gomes só aceitaria isso se ele for o candidato. Se ele estiver na frente. Aí o Ciro Gomes aceita. Fora isso, ele não vai aceitar. Então, eu não acredito que isso aqui vai dar em nada. Eu acho que o Bivar está correto. Essa história toda não vai dar em nada, não vai conseguir nada. Agora, existe a chance do PSDB lançar o Eduardo Leite. Isso existe. Vamos ver como é que vai continuar isso daí. E isso é uma boa notícia para Bolsonaro neste momento, mas pode ser preocupante para o futuro. Bom, e do outro lado, lá na quarta via, que é o Lula, está tentando lá agora se vender como não esquerda. É isso daí. A reunião que o pessoal teve aqui com o pessoal é como tirar de Lula o carimbo de um candidato da esquerda e transformar em candidato de perfil centro. Como fazer isso, meu amigo? Eu acho que só na próxima encarnação que talvez o Lula consiga tirar essa pecha dele de esquerdista. Olha os encontros do PT. Olha onde vai o Lula, quem que ele atrai. É só o pessoal do sindicato, é só o pessoal com camisa vermelha, com bandeira vermelha. Não tem como tirar o Lula do esquerdismo. O Lula fez toda a vida política dele em cima do esquerdismo. Não tem como. Esse pessoal está querendo fazer a quadratura do círculo aqui. Não tem como fazer uma coisa de... Estão querendo inventar um triângulo de quatro lados, ou um pentágono de oito lados. Não existe como fazer isso. Então, é o tipo de desafio que eles têm, porque eles sabem que o Lula atrai a esquerda. E só a esquerda. Ele tem uma resistência enorme no centro. Aí o que o pessoal está querendo fazer? Estão querendo colocar o Pércio Arida, que era um economista lá do FHC, da época do FHC e coisa e tal, plano real, para tentar vender o Lula como... Não, é um candidato do centro, é um candidato do PSDB e do PT juntos. É o PSDB também que está ali, coisa e tal. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que no final das contas o Lula aceitou até o Alckmin na chapa dele. O Lula quer se vender como alguém de centro e coisa e tal. Vai tentar isso. É o que eu falei para vocês. A tentativa do Lula vai ser essa. Vender que, olha só, meu vício é o Alckmin. Se eu fizer muita besteira, vocês fazem um impeachment e botam o Alckmin. Olha só. Então, ou seja, ele vai tentar vender essa ideia. Mas essa ideia é difícil de colar nele, porque o Lula, meu amigo, é o Lula. Todo mundo sabe quem é um Lula. É um ladrão esquerdista, comunista, desgraçado, que se conseguir entrar... Não acho que consiga, mas se conseguir, meu amigo, vai ser um governo da vingança. Se preparem. Não vai ser fácil, não. Assim, muita gente acha que vai ser uma catástrofe completa. Eu não acho isso. A gente vai sobreviver. Vamos ver o fim do Lula um dia, sem dúvida alguma. Mas que vai ser muito ruim esse governo do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.